Hoje a gente vai falar um pouco sobre pincéis, pincel de aquarela, claro Os pincéis de aquarela são feitos ou de pelo sintético ou de pelo natural O de pelo natural mais comum na aquarela são os pelos de Marta e Esquilo Óbvio que o natural, a qualidade dele é melhor porque ele consegue segurar mais água, mais tinta, mais pigmento nele Ele retém mais, pontas são bem fininhas, eles duram muito tempo, né? Porque eles são pelo natural, se você cuidar direitinho, muito provável de durar décadas O sintético hoje em dia tem muito pincel legal, muito pincel bom Eu uso sem o menor problema, vou mostrar pra vocês É lógico que eles são muito, 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 muito mais baratos, mas eles também são muito bons Todo pincel pra pintar aquarela, ele tem o cabo curto Isso é uma característica do pincel de aquarela É diferente, por exemplo, de um pincel, esse aqui ó, ele é pra vários meios, mas ele tem o cabo comprido A gente tem esses formatos aqui, chato Esses pincéis chatos, eles normalmente são usados pra fazer fundos, pra molhar o papel Depende da pincelada que você quer, se é uma coisa mais reta, tal, é com pincel chato Aí a gente tem também os pincéis redondos Esses pincéis redondos são várias marcas Tem a Rafael, a Windsor e Newton Tem uma marca que eu acho sensacional, ó, que é sintético Lowe Cornell É muito bom esse pincel aqui Eu não sei se encontra aqui no Brasil Mas se você for viajar, traz, pode comprar, que ele é ótimo Esse aqui é número 3, ele tem vários números e séries, enfim, esse pincel é super bom Esse aqui é um pincel Windsor e Newton, pelo de Marta Eu devo ter ele há 30 anos, mais ou menos Ó como ele tá legal Tem o sintético, esse aqui por exemplo, da Kochmann também Pincel de aquarela, gente, ele tem que fazer, ó, uma ponta bem fininha Ele tem que tá bem afiladinho E pra isso, você tem que manter ele sempre limpinho Pra evitar cúmulo de tinta aqui, ó Na base, que é onde abririam as cerdas O pincel ele nunca pode tá, tá? Uma dica importante é a seguinte Nunca mesmo deixa o seu pincel assim na água Se o seu pincel ficar assim A tendência, a hora que você tirar É ele tá, ó, é ele tá desse jeito aqui Se ele ficar muito tempo aí dentro, tá? Jamais largue o seu pincel dentro do pote de água ou de tinta Ou seja, do que for Não é legal, tá? A gente tem os chatos, os redondos E tem também aqueles de formatos especiais Bom, eu vou mostrar pra vocês Alguns efeitos com esses pincéis meio diferentes aqui Esses pincéis em diagonal O pincel em leque, tá? Vamos primeiro fazer com esse pincel leque Eu vou pegar um pouquinho do Yellow Ocre Não muito molhado, né? Com tinta, assim Não pode tá pingando Porque senão não adianta nada, ó E aí você vem e faz como se fosse graminhas Tá? Tá vendo? Aí você coloca Fazendo a sua graminha Você pode trabalhar com ele também Pra fazer uma textura, ó De graminha também Mas de um formato mais rasteirinho, né? Ó Colocar um pouquinho aqui do Bun Sienna no meu pincel Ó Fazer aqui a basezinha Né? Pincel assim bem interessante de ter Você pode pegar um pincel que tem um formato assim Você pode cortar com a tesoura Esse mesmo formato do leque Dá uma cortada no meio Pra ele ter essa coisa meio espetadinha Pra poder fazer a coisa da textura O outro Eu vou pegar esse pincel aqui da Keramik Número 10 É um pincel baratinho Você encontra nas lojas de material de pintura Tipo a Casa do Artista Ou então a Papelaria Universitária Que eu adoro Eles têm um preço super legal Ele geralmente não fica na prateleira da aquarela Tem loja que fica, mas a maioria não fica O efeito que eu gosto dele é o seguinte Eu fiz aqui a mistura de verde Vou colocar na pontinha Um pouquinho de um tom diferente Que é o Viridia Tá? E aí eu vou vir E vou fazer uma folha Tá? Ó Eu venho levinho Pressiono E subo Olha que legal Se eu quiser Ó Com a ponta dele Eu já trabalho aqui Como me surgiu esse branquinho aqui Ó Já dá a sugestão De uma coisa assim Vamos lá Vai molhar bem Meu pincel Que ele tá aqui meio seco Ó lá Ó Tá vendo? Agora sim saiu inteiro E aí eu venho aqui Novamente Upt Acabo com Com um pouquinho de Ó lá Do Formatinho da minha folha Tá? E aí você pode Ir brincando Aqui Fazer mais uma Pincel bem Nesse caso aqui Molhado Pontinha dele Eu vou pôr um outro tom Que eu acho que fica bem legal E aí a gente vai E vem pra cá E sobe Ó lá Vem pra cá E puxo a ponta E puxo E puxo aqui Aí ó Eu tenho aqui Um outro Né? Keramique também Eu vou pegar Um pouquinho aqui Do rosa Fazer uma Florzinha Ó Rosa Com violeta Na ponta Ó E eu Vou tendo aqui Ó que legal Uma pétala de flor É um efeito Super bonito Eu adoro Fiz aqui A minha pétala A minha flor Na verdade E depois você pode pegar Vou ver se eu consigo Com esse aqui Com a pontinha dele Ó Né? Dá A folhinha Também Do mesmo jeito Ó Legal fazer o que? Pegar seu material Pegar o seu pincel E experimentar ele Trabalhar com ele Faça uma Um trabalho aí Divirta-se Usando Todos os lados E todos os jeitos Que você conseguir Tanto É Na certa Né? De frente Traz Sim Como também No jeito De pegar o pincel Se você pegar ele Assim Você vai fazer Uma coisa Se você pegar ele Assim Você vai produzir Um outro efeito Lembrando que Eu sempre aconselho Meus alunos A pegar mais aqui E deixar sempre O cotovelo solto Porque se você Prende muito Se você fica Preso Só ao pulso O seu gesto No seu trabalho Muda Ele fica mais contido Ele fica mais preso Então a menos Que você precise De muita precisão Aí sim Tudo bem Você vai lá Aprender Porque também É essa A ideia Se não Solta Deixa Trabalhar com O ombro É melhor Do que você Prender Cotovelo O pulso São dicas Que a gente Vai adquirindo Através Do tempo E eu acho Super importante Passar Porque daí Você não perde Esse tempo Que eu perdi Para descobrir Isso daí Tá bom? Então é isso Pessoal Se vocês gostaram Do vídeo Dá um like E se inscrevam No meu canal Porque eu sempre Vou ter Dicas como essa Nos próximos vídeos Tá bom? Super obrigada E até o próximo E até o próximo